Vazou o rework da Hell! Sim, eu vi pouca gente comentando sobre isso A gente teve dois vazamentos de rework que rolaram aí E dentre esses dois, teve um rework do Skarner que foi o completo amaluquice que vazou Dele lutando uma região e abduzindo todos os campeões Que com certeza isso aí não vai rolar Não vai rolar de jeito nenhum E tivemos o rework da Hell vazado E vazaram todas as habilidades Pessoal, é o seguinte Quando vaza a rework assim Pode ser que não seja o rework definitivo dela Mas, a gente já tinha falado até aqui no canal Que a Riot já tinha deixado claro que a Hell ia receber um rework E ele é um rework daquele que eles chamam de meio escopo, midscope Que é um rework meio termo, por assim dizer, né? É o Hell Work É, é o Hell Work também O que acontece com a Hell e por que ela tá sendo escolhida pra esse midscope rework Foi o que a Thalia recebeu, o Olaf A Hell, ela é um campeão que, apesar de eu adorar Ela não entrou nas graças das pessoas E ela não tem uma identidade definida O que a Riot colocou bem claro Que antes, a identidade da Hell Era ser um campeão que Era lento e tanque Quando tava no chão E rápido quando ela tava montada Pra começo de conversa, ela nem fica tão rápido quando ela tá montada E ela nem tá mais tão lenta quando ela tá no bagulho de tanque Então ela não tá fazendo nenhuma das duas entidades Pra coroar isso, a passiva dela é bem inútil Tipo, no sentido assim, não é inútil, mas Você não sente que ela tá se tornando mais tanque roubando a armadura do cara Você sente muito pouco isso É um campeão que faz sim as entradas dinâmicas dela Mas que falta personalidade Então, qual que foi a proposta da Riot? Eles vão mudar tudo Vamos começar da passiva Ou depois o quê? Vou deixar na ordem aqui Então a passiva dela Agora seria Os ataques da Hell Roubam 5% de armadura e Magic Resiste E dão dano adicional Igual a armadura total e resistência mágica roubada Mais 10% de dano Atacar o inimigo, dá refresh na armadura e resistência mágica Em todos os inimigos afetados Ela rouba pelo menos 5 a 15 Pelo menos 5 Baseado no nível Reduzido contra mínimos Eu vou colocar aqui a Hell atual Só pra vocês terem um comparativo, tá? Então, logicamente que essa passiva é muito melhor que a dela aqui, né? Que os ataques dela são melhorados em dano mágico Antes de reduzir a armadura e armadura do inimigo por 10 segundos 10% Na verdade, ela continua bem parecida com o que ela é aqui E ela ganha essa soma de tudo É, tá bem parecida na real Não tem muita mais coisa, mas a passiva tá bem parecida Eu tinha visto alguma coisa diferente aqui Que é que antes a passiva dela dava um valor fixo de dano mágico bônus Mas agora a passiva dela tá dando um valor baseado em quanto de armadura e resistência mágica que ela roubou Então assim Ela perdeu esse dano base, por assim dizer Mas ela ganhou esse dano extra contra campeões que serem mais tanques, né? Uma outra coisa legal aqui É que ela pode ficar roubando de várias pessoas Aumentando ainda mais o dano dela Que agora não é mais fixo E ela pode ficar aplicando Tipo, o gameplay dela vai ser esse Ela vai bater em cada um pra depois dar um hit mais forte Obrigado, Kamed Obrigado pelo sub eternizado aí, meu querido O Q dela, ela bate em área Causando um dano E destruindo todos os escudos A primeira unidade também sofre a passiva dela A rouba de armadura da passiva dela Unidades com escudo acertadas pelo Q dela Tomam uma lentidão de 20% quando movendo na distância da real Então isso aí é bem diferente Primeiro que O Q dela não tinha esse skating de vida Não tinha, só era só a P Agora o Q dela tem um skating da vida máxima dela Tá vendo? 10% aqui Ele já fazia o roubo de resistência mágica da pessoa E armor Mas agora ele também dá uma lentidão Em unidades com escudo que ela der o Q Então a habilidade ganhou muito valor Muito valor O que ela deixou de ter, né? Foi a capacidade de curar Ela antigamente a habilidade curava, né? Era campeão acertado Então ela perdeu a cura E ganhou essa lentidão extra E também o skating com HP O que é muito bom pra real Que ela pode buildar tanque E começar a causar dano Que é um dos problemas do time Aqui é a maior mudança O W dela Virou uma coisa diferente Virou o voto do ferromante A real se torna unstoppable Que é tipo o dia quando ele dá Duas vezes o carneiro Ela fica irrefreável, imparável Por 2 segundos E ganha 20% de velocidade de movimento Em direção a campeões aliados Depois de 2 segundos Hell ganha Hell entrega Na verdade Hell entrega Um escudo de 100 100 mais 10% da vida dela Máxima Rapidamente dando decay Em 2 segundos No campeão mais próximo Pô, isso aqui é legal, hein? Primeiro que A parte que ela deve ficar imparável É muito, muito, muito legal Porque se ela precisar Só de ficar imparável Ela consegue dar um engage bem fácil A segunda parte É que a move speed É só em relação aos aliados Então é pra voltar E colocar um scudo em alguém O voto de ferromancia Vai priorizar o campeão aliado Mais próximo Com menor resistência Então a quantidade de movimento Vai de 20% a 60% E a quantidade de escudo Só aumenta Então o W dela Não é mais aquela troca de forma Agora Ela vai Só Voltar Ir pra frente ou pra trás Com mais velocidade E pra trás Com mais velocidade Eu vou ir pra frente Com esse tempo todo E ela vai dar esse escudo Pra um aliado Então essa habilidade Se ela for usada ofensivamente Você não vai dar o escudo pra ninguém Não vai ganhar a velocidade de movimento Sabe? Defensivamente Você vai ter a velocidade de movimento E o escudo A ideia é pra você se jogar E depois voltar Então Só que a ferromancia Isso é o W, né? O E dela Virou o Magnetic Overload Que é o R Então ele teve o tratamento TK, né? De trocar as habilidades Então o E dela Ela explode numa fúria magnética Puxando inimigos pra ela Aí ela vai constantemente Puxar os inimigos pra ela Durante 3 segundos Causando dano 60% mais de 50% do dano mágico A novidade é Que depois de 3 segundos A fúria magnética Retrai Causando stun Todos os inimigos Dentro por 1 segundo E causando dano novamente Então é uma habilidade De um cooldown Muito alto De 22 a 18 segundos Mas tem uma duração Que vai até 3 segundos De stun No último nível Nem precisa de falar, gente Que isso aqui vai ser Claramente balanceado 3 segundos de stun Pra em área é muito forte Claramente eles estão Balanceando isso aí Mas mesmo que seja Pouco tempo de stun Já é bem legal Vai ser menos, gente Não vai ser 3 segundos não Fiquem tranquilos Então ela ganhou a ult E não é dela A verdade foi melhor Que a ult atual Sim E a ult dela? Aí é que é a surpresa A primeira coisa Que a gente vê Que a ult dela mudou É que a ult dela Tem 4 níveis E não 3 Como um ultimate normal Porque a ult dela É uma ult Transformação Aparentemente A passiva dela Montada É que ela ganha 15% Até 30% Baseado no nível De velocidade de movimento E ela é dobrada Quando está próximo Ao inimigo Ou seja A Hell Vai ficar rápida No cavalo Muito rápida E se ela ativar Dentro da Forma montada Ela vai fazer A mesma coisa Que é o De se jogar Que ela pula Da montaria Dando knock up Por um segundo Causando dano mágico E ganhando esse escudo E reduzindo a move speed dela E fazendo com que ela Possa usar uma habilidade Que ela não tinha antes Que é a próxima versão Que é o Rising Sharp Não é o lá Então Vamos lá Ela desmontada Ganha 4 4 mais 10% Da armadura dela 4 mais 10% Da resistência mágica E dá para os campeões Aliados próximos Também Uma resistência mágica E armadura Isso é novo Tá gente Porque O que acontece Quando a Hell Ela pulava Ela não entregava Armadura mágica E resistência Para os caras Nunca teve isso Ela só se dava O escudo Não tinha isso Ela ganhava Mas ela não dava Para os aliados Não tinha isso E ela tem O Rising Sharp Que é A forma montada Dela Que agora Ao invés De ela só Virar no cavalinho Ela vai fazer o que? Ela vai dar um pilar De Sharp É como se fosse Esses detritos De metal Então ela vai dar Um pilar Na frente dela Que vai dar Um fling Nos inimigos Pela cabeça dela Então ela vai fazer Um bagulho Tipo o que a Toff Faz no Avatar Quando ela puxa A terra do chão Sabe? Joga o cara para cima É tipo isso Esse é o único exemplo Que eu consigo lembrar Tipo É o que o W dela faz Só que é o W da Thalia É isso É o que a Toff faz Então ela vai Quando ela tiver Na forma desmontada Ela vai puxar Esses estilhaços Na frente da pessoa Igual o W da Thalia Jogando por cima Da cabeça dela E quem tiver Vai voar Causando dano mágico E depois ela entra Na forma montada dela Ganhando ainda mais Velocidade de movimento Rapaziada Nem precisa de falar Que o Champion É outro Tipo Tudo que a Hell Não tinha de interessante No Antes né Ela ganhou aqui Pô Troca de forma Que é super legal No R Então ela não vai ter Mais aquele impacto Na Ultimate Um R que é muito melhor Porque tem a parte De stand no final Uma forma desmontada E forma montada Muito mais legal Uma forma desmontada Mais rápida Uma forma Desmontada Quer dizer Talvez mais lenta Mas que dá mais armadura Para todo mundo E que depois pode Transformar nesse pilar Uma forma montada Mais rápida Um W Muito mais legal Possibilitando engage Que é uma coisa Que ela nunca teve Tipo Uma habilidade De deixar irrefriável E por fim Um Q E uma passiva Mais úteis Para mim Eles acertaram Rapaziada Assim Isso aqui não é O definitivo A gente ainda vai ter Algumas interações Dela Mas se for qualquer coisa Próxima disso aqui Da mudança de forma COR E ela não ter o teammate Mas ter essas modalidades Acho que o Team Vai ficar muito popular Finalmente Parabéns para o Lord Estão acertando Estão melhorando Palavras para eles Muito obrigado a você Que assistiu Espero que você tenha gostado E amanhã tem Pet Notes Um beijo Um abraço Tchau Tchau Tchau